Yeah, 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 ah, 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 ah Pare de fingir que não quer, você sabe que eu gosto tanto Baby de você, eu não preciso mentir Pare de dizer que não lembra, aquela noite que passamos juntos Baby, foi tão bom Mas eu quero ir mais além do que passou Muito mais além do que amor Eu quero te levar a lugares bem difíceis de se alcançar Baby, você sabe que eu te quero tão bem Que eu não sou pra você e mais ninguém Um sonho lindo, te ver sorrindo Se divertindo ao meu lado Baby, porque não tem nada minha Para de fingir, que não tá nem aí Que que é só por ti, o que passa nessa sua cabeça Será que tem certeza De que eu sou um cara sério Se eu brinco eu falo sério Se eu sou mais um mistério Se sou um jogador Por que você não disse que se lembra Você finge é uma pena, eu sei Baby, um momento bom Não apaga da cabeça assim tão fácil, não Por que você não entra no jogo Porque é porque eu sou disposto a jogar É checkmate sempre É sem caixa na manga Baby, eu sou assim Mas eu quero ir mais além do que passou Muito mais além do que amor Eu quero te levar a lugares bem difíceis de se alcançar Baby, você sabe que eu te quero tão bem Que eu sou pra você e mais ninguém Um sonho lindo, te ver sorrindo Se divertindo ao meu lado Baby, eu Porque eu não tô na minha Para de fingir que não tá nem aí Que que é só por ti, o que passa nessa sua cabeça Será que tem certeza De que eu sou um cara sério Se eu brinco eu falo sério Se eu sou mais um mistério Para de fingir no seu olhar Já entregou Eu sei Você sabe A nossa história só começou Só começou O carinho Abraço Toque o beijo Aquela noite Juntos trouxe desejo De ter você Estar junto com você Dentro de você Vejar você Tocar você Não te perder Hey girl Você sabe também Você fala pra suas amigos Quanto que eu mando bem Quando tamo junto Seu sorriso não aponta Joga o cabelo O olho Brilha Temperatura esquenta Pode falar o que quiser Não vai resistir Olha pra mim falando não Mas dizendo Hey girl Será que eu não tô na minha Por que? Nada de fingir Não tá nem aí O que é só contigo O que passa nessa sua cabeça Será que tem certeza Será que tem certeza De que eu sou um cara sério Se eu brinco eu falo sério Se eu sou mais um mistério Eu sou um mistério Não tá nem aí Hey girl Por que não tô na minha Nada de fingir Não tá nem aí O que é só contigo O que passa nessa sua cabeça Será que tem certeza De que eu sou um cara sério Se eu brinco eu falo sério Se eu sou mais um mistério Eu sou um mistério Eu sou um mistério Hey girl Hey girl Hey girl Hey girl Yeah Whoa It's magic Woo Se cueva Se cueva Se eu sou mais um mistério Eu sou mais um mistério Eu sou um mistério